Eu acho melhor a gente falar, então, faz muito tempo que terminou a escola. Muito tempo que terminou a escola, ok, certo. Eu entrei na faculdade com 27 anos já, com 27 anos, casado, com dois filhos, minha filha tinha um ano, meu filho tinha três, e trabalhando a, se eu não me engano, a 60 quilômetros da minha casa onde eu trabalhava. Fazia sentido eu estudar, se eu colocasse tudo isso na ponta do lápis, idade, casamento, filhos, trabalho e tudo mais? Se eu colocar tudo isso na ponta do lápis, eu não faço nada. Eu falo, eu morri, morri, né? Ah, não, minha vida agora é cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família e trabalhar para sustentar a minha família. Ainda assim, pensando, ah, faz muito tempo que eu estudei, ainda assim é uma questão muito pessoal. E aí, nessa pessoalidade, vamos dizer assim, você não pode se entregar, né? Cara, eu recebo aí comentários no YouTube de cara que está com 22 e ele acha que ele está velho para estudar. Tem cara que está com 22 e ele acha que ele está velho para estudar. Eu comecei com 27 e nós temos alunos aqui com 70 anos. Tudo bem, não é uma pessoa que está entrando na faculdade, geralmente é pessoa já formada, é pessoa que já viu uma live em linha, gostou do meu jeito de ensinar e tudo mais, mas tem alunos, isso é normal, de 40 e poucos anos entrando na faculdade. Agora, por que uma pessoa de 40 e poucos anos entra na faculdade? Ela sempre quis estudar e não pôde, ou financeiramente, né? Financeiramente, geralmente tem esse expeditivo financeiro, porque antes ela não podia estudar porque ela tinha os filhos e a prioridade dela era cuidar da família. Agora ela está podendo disponibilizar aquele tempo, ela tem o recurso financeiro, vamos dizer assim, para poder estudar. O que importa, na verdade, não é a idade, o que importa é o seu desejo de realizar aquilo que você quer. Eu não vou aqui mentir para você, a realidade de um cara que faz engenharia com 40 anos é diferente da realidade de um cara que faz com 18. Porém, tem prós e contras. E aí